Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui com uma maquiagem diferente, estou duas caras hoje nesse vídeo para fazer uma maquiagem que provavelmente vocês já viram aqui no título do vídeo eu vou fazer, na verdade né, fiz duas maquiagens com os mesmos produtos e eu amei a ideia desse vídeo porque dá pra você aproveitar vários produtos dá pra você aproveitar a mesma base, a mesma palheta de sombra tudo pra fazer duas maquiagens diferentes então tá um vídeo que é super legal, com várias riquinhas muito legais pra você poder aproveitar os seus produtos da melhor forma possível e não jogar dinheiro no lixo porque não estamos podendo eu espero muito que vocês gostem desse vídeo se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante e também se inscreve aqui no canal porque você sempre sabe quando tem vídeos novos aqui e ative a notificação porque aí você sempre sabe mesmo porque aí o YouTube te avisa vou começar então aplicando um primer porque independente de maquiagem de dia ou de noite eu sempre aplico um primer que faz a maquiagem durar então é um passo que eu acho legal agora eu vou pegar essa base aqui que é a Color Stay da Revlon e vou aplicar um pouquinho dela aqui na minha mão e aí gente, eu já peguei uma esponjinha assim e eu já botei debaixo da água e fui apertando, sabe? pra ela poder ficar assim maiorzinha então ela tá bem maior do que ela costuma estar e tá um pouquinho úmida porque eu acabei de molhar pra poder gravar o vídeo e aí o que eu vou fazer? essa base aqui eu sinto que ela tem uma cobertura muito alta às vezes pro dia a dia eu não gosto tanto gosto de uma cobertura assim maior pra de noite durante o dia eu gosto de aplicar ela com uma esponjinha assim molhada porque aí eu sinto que o efeito fica mais natural, sabe? e aí na parte da noite eu vou aplicar com esse pincel aqui Kabuki F14 da The Beauty Box e ele é bem concentradinho assim e quanto maior for concentrado assim as cerdas de pincéis maior a precisão, então eu acho que aumenta a cobertura da base, sabe? e essas batidinhas aqui também ajudam e aí pra ficar um pouquinho mais natural eu vou pegar essas bordinhas assim que não tão tão sujas e tão molhadinhas e vou dando batidinhas pra meio que esfumar um pouco mais a base agora com o pincel da The Beauty Box vou aplicar aqui nesse lado vocês conseguem ver? dá pra ver a diferença, né? de que aqui tá muito mais reboco do que aqui olha só a diferença do meu olho agora eu vou pra parte da sobrancelha sempre quando acaba a base é tipo mania eu vou pra sobrancelha porque não sei, só vou eu faço a mesma coisa tanto pra de dia quanto pra de noite vou usar esse duplo aqui de sobrancelha da quem disse Berenice meu na cor clarete, eu amo e aí eu misturo essas duas aqui passo na sobrancelha, faço a mesma coisa se eu for sair de dia, se eu for sair à noite é tipo básico eu vou usar esse corretivo aqui que ele é mais pesado o corretivo ajuda a dar uma cobertura maior pra pele, sabe? eu acho que o resultado fica mais bonito e durante a noite eu sou exagerada, né? a gente passa aqui o rebocão eu vou fazer um triangulozão eu gosto de fazer esse triangulozão nas duas ocasiões mas aí a diferença de pra make de sair é que eu sempre aplico aqui, ó aqui também eu gosto de aplicar um tiquinho no meio do nariz aqui assim e aí faz aqueles negócios com Kardashian aqui assim gosto só de dar uma leve iluminada puxando aqui aí agora eu vou pro pó a única coisa da diferença do pó do dia a dia pra mim é que aqui nessa parte do de noite eu gosto de pegar um pouquinho mais de pó e aplicar aqui, sabe? porque depois eu vou vir com outro corretivo mas pra iluminar mesmo e esse aqui não como eu não vou aplicar nenhum outro corretivo eu deixo esse aqui mais já na função de iluminar então eu dou só uma batidinha assim super rápida em cima do corretivo em cima da pele pra maquiagem dos olhos eu vou aplicar esse primer só na parte da maquiagem pra mais de noite mesmo eu vou pegar essa palhetinha aqui que eu já tenho usado ela muitas vezes aqui no canal que é a Meet Matte Trimony da The Balm eu vou pegar com um pincelzinho mesmo de esfumar e vou misturar essas duas aqui essa é minha maquiagem assim super clássica do dia a dia e aí eu vou pegar aqui aplicar com um pincel de esfumar e vindo fazendo aqui movimentos mesmo só pra dar uma esfumadinha no côncavo e aí aqui eu vou vir com uma mais clarinha e jogar na pálpebra móvel só pra dar uma iluminadinha agora nessa nesse outro olhinho aqui e aí eu vou aplicando e marcando aqui o côncavo tá vendo? agora a gente esfuma e aí pra esfumar melhor essa sombrinha aqui que por enquanto tá bem parecida né eu vou pegar essa sombrinha aqui vermelha que fica maravilhoso com o próprio pincel de esfumar e vou esfumar esse côncavo aqui marcando também no côncavo eu vou pegar uma misturinha dessa sombra aqui roxa com essa aqui e vou aplicar aqui ó com a mais roxinha eu vou fazer esse degradê aqui peguei só um pouquinho dela e tô marcando aqui pra poder esfumar pra esfumar levezinho eu gosto de pegar o pincel no final dele já e aí eu vou só meio que varrendo um pouquinho sabe? muito pouquinho é muito suave e aí agora eu vou pegar a mais clarinha também da paleta e dar só um negocinho aqui com a mais rosinha eu vou misturar essas duas sombras aqui com um pincelzinho assim ó com um topinho mais retinho nessa maquiagem aqui eu vou pegar uma mais marronzinha e vou passar mais pra baixo e vou pegar a sombra roxinha que a gente usou e aí aqui eu vou pegar só essas duas misturinhas de marrom e também com a sombra mais marronzinha assim ó passar só um pouquinho aqui de rímel gente eu vou usar esse aqui da Givenchy nesse aqui eu vou aplicar ainda esse daqui da Quindice Berenice que é a máscara exagerada pra dar um pouquinho mais de volume e aí aqui nesse olho eu vou aplicar só aqui em cima de levinho rímel se bem que eu gosto bastante de rímel em qualquer hora do dia então agora eu vou pro contorno vou pegar esse pincelzinho aqui da Beauty que eu não tenho mais enumeração mas vai estar aparecendo aqui na tela nesse momento e eu vou pegar esse bronzer aqui da Bahama Mama da Debalme que é um dos meus preferidos ultimamente também e aí desse lado aqui do dia a dia eu vou pegar ele e vou fazer tudo com ele só esse pincelzinho que eu já gosto bastante porque ele tem as cerdas assim soltinhas e aí não fica tão marcadão sabe e aí pra maquiagem da noite eu vou usar esse aqui o F12 da The Beauty Box que ele tem um topinho assim reto e aí dá uma marcação maior mais Kardashian mesmo mas aí aqui eu vou vir aqui ó dar uma sujadinha aqui em cima pra gente despedirar um pouquinho a teste e aqui com o que sobrou do pincel então com o pincel fofinho eu vou pegar esse blush aqui da Revlon que é o 006 e vou aplicar dos dois lados nesse mais natural eu vou aplicar só um pouquinho aqui ó e nesse aqui a gente dá uma eu vou usar só um produtinho a mais vou usar essa caneta iluminador aqui que você pode usar um iluminador que seja um tom abaixo do seu corretivo de corrigir sabe olha como faz diferença o iluminador como é que a gente faz porque eu amo iluminador até durante o dia aqui eu vou pegar só um pouquinho assim ó e vou dar uma leve batidinha espalhar bem suave e aí aqui a gente carrega né faça umas duas camadas no mínimo de iluminador e aqui ó também vou pegar esse batomzinho aqui que é da quem diz perimice é um nude castanha que eu amo vou aplicar aqui com esse aqui nesse lado eu vou dar uma aumentada no lábio não vou seguir certinho a linha e aqui desse lado eu vou aplicar o batom e vou vir dando algumas batidinhas sabe que aí ele não fica tão marcado e gente quase que eu esqueço o que? de passar o meu querido delineador vou passar um traçinho super fininho desse lado aqui eu vou usar esse aqui da Art Deco que dá pra você fazer até com lápis de olho e tudo mais tão marcadinho no olhar aqui desse lado eu puxei um gatinho só pra dar uma diferenciada e é isso o resultado final da make gente eu espero que vocês tenham gostado eu amei a ideia desse vídeo então se você gostou também deixa seu like aqui pra mim que é super importante se vocês repararam a palhetinha que eu usei essa daqui a Matte Matte Trimony da Debalm ela só tem tons neutros gente tons que não tem nenhum acabamento brilhoso você não precisa ter uma paleta com sombra brilhosa pra você fazer uma maquiagem bonita então eu acho que isso vale muito pra muitas de vocês que querem economizar ou no dinheiro ou na necessaire no espaço mesmo se você gostou da ideia desse vídeo não esquece de deixar o seu like aqui pra mim que eu faço mais vídeos como esse se inscreve aqui no canal pra sempre ficar por dentro de tudo e a gente se vê no próximo vídeo até lá